Olá, como vai você? Eu sou Isabel Queiroz e este é mais um vídeo de narração de memes. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe seu joinha e comente se você gostar do vídeo. Um forte abraço, vamos começar! Bem-vindos ao curso prático Perseguição de Modos. Sou o professor Caramelo. Tem remédio pra dor de cabeça na sua bolsa? Cestou, mas você não cestará. Quando você já disse complicado 35 vezes e a pessoa continua contando a história toda. Eu penso em largar o café, mas esse sorriso me domina. Eu, depois de descobrir que criar cenas falsas na sua cabeça é transtorno psicológico. Quando as testemunhas de Jeová vão pra minha casa e me lêem um versículo e depois me perguntam o que eu entendi. Aproveita, essa é a melhor fase da sua vida. Essa é a melhor? Marido conta uma piada. A visita... A esposa que já ouviu a mesma piada 527 vezes. Quando você já acostumou com o nervosismo da pessoa? Gerente, deixe-me apresentá-lo ao nosso novo funcionário. Diga a ele como é bom trabalhar aqui. Frio. Ah, o brasileiro. Eu na faculdade evitando a menina que eu tô devendo dinheiro do brigadeiro. A pessoa que compra um ovo frito já desistiu de tudo faz tempo. Que girassol lindo! Piada ruim é questão de saúde. Tem hora que eu sinto que se eu não soltar o comentário ridículo que tá na minha cabeça, a minha imunidade vai baixar de tanto sofrimento. Um aluno veio tirar umas dúvidas sobre uma contestação que pedi pra entregar como trabalho e esqueceu de alterar o nome do arquivo. Pra você chegar do outro lado dessa cama, você tem que chamar um Uber. Minha mãe, como é que eu coloco na Netflix o controle? Me veja um quilo de carne? Deu três quilo e meio, pode ser? Que girassol lindo! Bom, esse foi o vídeo de memes, narração de memes. E essa é a frase que eu gostaria de finalizar este vídeo. Muitas vezes sentimos raiva dos outros por não terem feito o que deveríamos fazer por nós mesmos. E se você concorda, comente. Obrigada por assistir até o final. Um grande beijo! Tchau, tchau!